O estilo de relógio na tela de bloqueio. Muita gente nem sabe que é possível isso, né? Mas quando você bloqueia o celular, ó... Quando você bloqueia o celular e aperta aqui no botão, ele aparece o relógio. Este relógio aqui tem como você mudar o estilo dele. Então, eu vou mostrar agora como que você vai fazer para ajustar o estilo do relógio na tela de bloqueio. Então, muito simples de mexer nisso também. Então, você vai arrastar para baixo, uma vez, apertar na engrenagem e nas configurações. Depois, você vai em tela de bloqueio, tá? E depois você vem aqui em estilo de relógio. Vai subindo, estilo de relógio. E aqui você tem várias opções. A opção que eu uso é essa centralizada. Mas se você quer o relógio no cantinho, você aperta na segunda opção. Se você quer o relógio assim, ó, numa forma vertical, você deixa desse jeito. Se você quer como se fosse estilo analógico, ó, você deixa desse jeito, tá vendo? Então, tem dois estilos analógicos. Um sem a marcação de hora e outro com os números das horas, né? Então, agora você consegue ajustar como que vai ficar o estilo do seu relógio na tela inicial. No por padrão, vem essa primeira opção, que é o relógio assim, grande, centralizado. Agora, se você quiser deixar de uma forma diferente, agora você tem a opção, tá? Eu ainda assim vou deixar o relógio da forma padrão. Padrão.